Oi, hoje eu vou falar sobre Outlander 4. Vocês viram que eu tô de cabelo corda rosa agora? Eu não sei se aparece. Mas eu acabei de fazer e tenho que aprender a usar luvas, porque nunca na minha vida eu usei luvas para retar o cabelo e agora estou com a mão rosa. Então, não sei como é que eu não fiz isso antes da minha vida, porque ficou muito legal. É, eu queria que tivesse ficado mais forte, né? Mas foi o que eu consegui fazer, porque eu passei a primeira vez e não deu certo. Não tem nada para compartilhar isso. Só uma coisinha a mais antes de ir para a resenha. Para todo mundo que me mandou mensagem depois do último vídeo perguntando o que eu tinha, porque eu estava com cara de cansada, porque eu estava triste ou qualquer coisa assim. Gente, não. Eu só estava sem maquiagem. Então, não tinha nada. Eu estava bem. Eu estava feliz. Eu estava no meu dia de folga. Sei lá, normal. Eu só estava sem maquiagem. Como eu estou sem maquiagem hoje de novo. Então, é isso. Tá? Mas obrigado por se preocupar. Esse vídeo tem spoiler, porque... Como eu já falei no meu vídeo sobre o 3, não tem como eu falar Deathlander como... Assim, normal. Porque já é o quarto livro. Ou você se interessa pela história, ou você não se interessa. Ou você é completamente apaixonado, ou você já abandonou. Porque não tem muito o que dizer... Ah, que livro legal, que bem escrito, não sei o quê. Porque você já percebeu isso nos primeiros. Falar isso de novo só... Porque as características do livro continuam as mesmas. Então, sabe... E ficar repetitivo a falar oito vezes, oito livros, oito vídeos, a mesma coisa. Então, se você quer saber o que aconteceu nos primeiros livros, eu tenho o vídeo no primeiro livro, eu tenho o vídeo no segundo livro, e no vídeo do terceiro livro, eu falei o resumão da história toda até então. Então, pode ir lá ver. Agora, o Deathlander é lançado pela editora Arqueiro, e não mais pela saída de emergência. Acho que a saída de emergência faliu. Mas, a Arqueiro está lançando todos os livros, e está lançando também os... Antes, os que saíram pela saída de emergência. O quatro é pela Arqueiro, mas ela está lançando os três primeiros também. Pelo menos eu vi pré-venda do dois, já pela Arqueiro. Então, não se preocupe, se você não conseguiu encontrar pela saída de emergência, vai ter pela Arqueiro também. Então, vamos lá. Arqueiro também está seguindo as mesmas capas da saída de emergência, e no mesmo estilo de dividir as histórias. Vou primeiro falar sobre parte 1. No 3, lembra que a Clare voltou para o passado, né? Então, o meu interesse aqui nesse livro era mais o Roger e a Brianna do que a Clare e o Jamie. E até fiquei feliz quando vi que tinha parte do Roger, tinha parte da Brianna, só que fica 300 páginas sem aparecer os dois. E daí você volta a acompanhar só a Clare e o Jamie. Não era um período ideal para acompanhar a Arque Lander, mas eu forcei a leitura e foi terrível. Vou falar. Assista até o final, antes de você me odiar por eu falar que odiei esse livro aqui, tá? Gente, que repetitivo, que sem história. Eu odiei ele pelos motivos que eu pensei que eu... Motivos contrários de que eu ia odiar, porque não era o período que eu devia ter lido, né? Mas, assim, é... Ai... Passou 20 anos e eles têm as mesmas conversas, as mesmas discussões, os mesmos... Tudo. Não tem como aguentar esse tipo de coisa. Eles ainda não conseguem olhar um para o outro, esbarrar um no outro, sem quererem tirar a roupa e transar loucamente. Não, gente, não! É muito forçado. É muito artificial. Não é assim que é o amor de verdade. Sabe? É... É... E aqui ficou muito isso de novo. Tô toda aquela sensação que eu não tive no 2 e no 3 de Crepúsculo nem em 59 e 60. Aqui volta. Volta a ter toda essa história de novo. Eu tive raiva da Claire em muitos momentos. Tive raiva do Jamie em muitos momentos. Senti falta de alguns personagens. A história parece que é pouco dividida. Sabe o Fergus? O Fergus é o filho adutivo deles. E ele some completamente. Tá certo que ele tem a mulher, tem o filho, mas ele foi buscar a mulher com o filho. E eu acho que nem avisaram isso na história. Simplesmente ele tava voltando depois de capítulos sem aparecer. O Fergus é muito importante na história. Era muito importante. Era um personagem que a gente gostava muito. E simplesmente foi esquecido. Eu lembro que eu falei no 2 que eu podia ficar o livro inteiro vendo a Claire e o Jamie passeando pelo parque ou pelo jardim porque eu queria ver quanto mais eu vi se deles, melhor. Aqui eu mudei completamente de ideia. de opinião. Eu não quero mais ver isso. No 2 até eu entendo porque o 2 tinha uma história. Eles tinham um propósito. Esse aqui, não. Eles vão para os Estados Unidos, na Carolina do Norte, se eu não me engano. É 1700 e pouquinho. É um pouquinho antes do Assassin's Creed 3. Pra você entender o período que está se passando na história. e eles têm que achar a terra pra eles ali. Passam na casa de uma tia, do Jamie. Acham um pedaço de terra lá e vão construir a vila, entre aspas, deles ali. Só que não conta eles fazendo isso. Conta 3 páginas da Claire operando o saco de um cara. Conta o problema deles com uma goteira. Mas não aparece eles construindo, não aparece eles achando gente. Perde tempo com coisas insignificantes da história. E o que você realmente quer ver, você não vê. A parte dos índios é legal, ótimo. Que bom, tinha que salvar alguma coisa. Mas, de resto, não tinha nada mais importante. Não tinha propósito, não tinha um problema. A Claire e o Jamie não tinham um problema, alguma coisa pra resolver um conflito nessa história. Nada. Até agora eu entendo por que tem oito livros. Você fica contando, sei lá, capítulos só com... Ela operando o saco do cara. Então, é fácil assim, né? Por isso que eu achei terrível esse livro, esse primeiro. Não consegui, não engolir, não aceitei. Tanto que a história salta de vez em quando. Tipo, a parte deles encontrarem pessoas pra ajudarem eles, a parte que eles construírem a casa, dá um salto. Você tá acompanhando ali aquele dia a dia de merda deles ali, sem nada pra fazer, e simplesmente passa dois meses e ela conta, ah, construíram a casa. Agora tem mais pessoas morando ali. Me mostrem, não me contem. Me mostrem, não me contem. A pior parte aqui é quando o Jamie luta com o urso. Com as próprias mãos. Com as mãos. Um urso. Com as mãos. Um urso com as mãos. Se você assistiu Regresso, você sabe do que eu tô falando. Não é assim, né, Dona Diana Gabaldão? Não é assim. Quando... As caras que eu fazia lendo, eu tava achando um cúmulo já, o cúmulo dessa história. Ah, eu não aguentava mais. Pra não dizer que não tinha uma coisa boa, a Claire voltou a ter aquelas... presenciar coisas sobrenaturais, como ela tinha feito, como tinha acontecido com o monstro do Lago Ness no primeiro. E isso é legal. Isso mostrou as raízes do Outlander. E eu não vi a hora de terminar isso daqui. Eu fiz muita marcação. E todas essas marcações que tem aqui é de defeito. É de questionamento. É... São... Sabe? Por quê? Não! Não faça isso! Interrogações. Pra você ver como é que foi. Daí eu comecei a ler o parte 2. Gente, que diferença! Agora... Agora vai a parte boa. Que... Que mudança! De um livro pro outro... É o mesmo livro, só dividido ao meio. E esse aqui foi completamente diferente. Você volta a acompanhar muito mais o Roger e a Brianna. O que aconteceu com o Roger e a Brianna? A Brianna foi pro passado e não avisou ele. A Brianna foi encontrar a mãe e conhecer o pai, que é o Jamie. Então o Roger tem que ir atrás dela. Gente, que legal! Que... Que... Que legal! Eu vi pessoas falando mal desse livro porque tentaram colocar a Brianna e o Roger como protagonistas e eles não são. O importante é a Clare e o Jamie. Não! Com a Clare e o Jamie não acontece nada! A Brianna e o Roger são a alma do livro! E é... Aqueles que eu quero acompanhar agora chega da Clare e do Jamie porque eu não aguento mais eles não fazerem nada. Ou fazerem sempre a mesma coisa. E aqui é diferente. É um novo casal, uma nova dinâmica e novos problemas acontecendo com eles. Então a Brianna vai, o Roger consegue ir atrás dela mais ou menos um mês depois porque ele tem que esperar a data certa senão as pedras do Cardinal não funcionam. E chega a ser divertido porque a Brianna vai conhecer a Jamie e o Ian que são os tios dela, né? A irmã do Jamie, o cunhado, a Lallybrock. E ela é a cara do Jamie e vai ficando divertida é uma nova história. Parece que renova tudo ali e eu volto a não ter palavras para descrever de tão legal que é acompanhar os dois. E acontece uma grande merda com a Brianna quando ela vai para o passado. É ao mesmo tempo legal e não é legal a história dela. Eles se encontram com o Roger de novo, eles se casam, beleza. Só que ela é estuprada um pouquinho depois, dois dias depois. E disso se desenvolve uma história legal porque ela engravida e dá uma confusão ali por causa quando ela chega e encontra a Clare e Jamie de novo porque ela consegue ir para os Estados Unidos porque eles por causa do estupro e por causa do nome do Roger ele é Wakefield e ela fala para ele que é o Roger Wakefield só que o Roger está usando Mackenzie que é outro sobrenome dele. Então eles pensam que o Mackenzie é quem estuprou ela e o Roger é o namorado e na verdade é a mesma pessoa e acaba dando rolo com o Inch's de novo e volta mais uma parte muito legal também que é a parte deles com os índios outra parte deles com os índios só que a parte ruim disso é que o estupro foi muito pouco tratado mal tratado não dizer assim mal elaborado não teve o impacto que eu gostaria que tivesse sobre isso e de algum jeito o estupro virou sobre sobre o Jamie sabe em vez de tratar disso o trauma da Brianna voltou a se falar do trauma do Jamie que foi violentado pelo Blackjack Randall 20 anos atrás tipo não sabe tá certo pode falar do teu estupro também Jamie mas vamos falar do da Brianna que é mais importante é mais recente e ela deve estar grávida por causa disso mas não é tratado muito superficial isso parece que nem a Brianna se importou muito não é assim não é então até isso deu um jeito de ser sobre o Jamie o que me incomodou bastante da Brianna e do Roger que me incomodou também da Claire e do Jamie é a submissão feminina eu não sou a feminista mas tem coisa que me incomoda sim e tem que incomodar vamos pensar assim tá certo que o livro é de época por mais que eles estejam no passado e tem as meninas que são do futuro a Claire foi passado com o Natal dos anos 40 em 1945 e a Brianna dos anos 60 saem em 70 por aí em 1970 que ela vai pro passado então a mentalidade é diferente mas elas voltam a ter aquela necessidade do homem e submissão da forma como elas são tratadas por eles do Jamie pela Claire do Roger com a Brianna sexualmente ou qualquer outra coisa que me incomodou bastante como o Roger dizendo que queria bater nela porque aceito agora naquele época que elas estão ela merecia umas palmadas e ela acha divertido não 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 Brianna e também mais períodos ali enormes situações que eu achei um saco também crepúsculo e 50 tons de cinza com a Brianna e o Roger que saco eu adorava as partes românticas do Outer Lender 1 e aqui não chega vamos contar melhor essa história coisinhas que me incomodaram na forma de contar assim o livro é super bem escrito é ótimo te coloca dentro da história eu gostei muito infinitamente mais do 2 do que do parte 2 do que do parte 1 do 4 parte 1 mas tem probleminha assim na escrita ali tem muitas muitos diálogos em francês eu não lembro se tinha isso no 2 quando eles estavam na França mas não tem tradução então pra quem não sabe falar francês pode ser um incômodo porque francês não é lá muito fácil pra quem não sabe falar ele então não é uma coisa óbvia a tradução daquilo ali então sei lá e quem não fala francês como é que faz vai traduzir vai passar batido vai fingir que não leu aquilo ou vai adivinhar o que é que está sendo falado né tem que ver isso sei lá se tivesse sei lá na nota de rodapé na tradução facilitaria né pra algumas pessoas e tem capítulos que você não sabe quem que está falando teve acho que duas situações ali com a Claire que ela estava falando com o Lorde John John Gray e não falava que era ele que estava ali você sabia por causa do contexto mas não sabia o capítulo ali meio aquela uma página e meia ali aquela coisa mini capítulo eu não sei como é que chama isso que você não sabe com quem que ela está falando como isso tipo sabe não não falei muito não pra esse livro mas foi divertido por mais que eu tenha odiado ele o primeiro gostado bastante do segundo eu não vou abandonar é uma coisa que eu tenho eu quero saber o que vai acontecer o que eles vão fazer o que vai ser da vida dessas pessoas eu sei que os próximos ainda tem mais protagonistas que vão aparecer e é isso chega de Claire e Jamie eu quero mais Roger e Brianna se ficou alguma dúvida sobre o Outlander me pergunto se eu souber eu vou responder espero que tenha ficado claro nos pontos porque eu vou só vendo o que eu marquei eu marquei muita coisa nele que eu queria falar muito mais discutir aqui com vocês mas não dá tempo já deu 23 minutos de gravação eu não falei tudo que eu queria falar mas é isso vamos esperar o 5 sair ou eu leio o 5 desse aqui não sei ainda vou decidir o que eu faço da vida me dico se vocês gostarem do meu cabelo rosa porque nossa super preciso que vocês aprovem meu cabelo ah eu também queria assim é engraçado porque eu acompanho a série está passando no momento a segunda temporada e eu estava lendo o livro durante esse período e eu também acompanho um podcast sobre Outlander porque eu sou dessas né nerd de Outlander e ver pontos como não mudou até agora faz tempo que eu li o segundo livro né e a segunda temporada está passando agora então ver a Claire achando a dona da verdade lá na segunda temporada e na mesma semana eu ler ela assim no livro foi interessante mas é isso por hoje é só tchau 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 tchau